Muito boa tarde, galera, da Rádio Mais Brasil, OK? A gente vai... Está dando um eco aí ainda, a gente vai pedir para a galera ali estar abaixando, mas muito boa tarde para vocês, todos aqui da Rádio Mais Brasil, OK? Nós estamos novamente aí com mais um convidado trazendo para vocês aqui da rádio muita música, muita gente famosa e, claro, muito conteúdo que, com certeza, vai trazer alegria para todos vocês. Eu só vou pedir para eles abaixarem ali de novo, está dando eco novamente na galera. Espera aí, vou baixar aqui isso. Espera aí. Ah, isso, acho que melhorou. Então, para vocês que estão aí na Rádio Mais Brasil, hoje nós estamos trazendo mais um convidado maravilhoso para vocês. Estamos falando aí com a banda Rastapé, vamos falar de forró. Muito boa tarde, meus queridos, como que vocês estão? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, muito bom estar aqui falando com você, a todos vocês aí, ouvintes, telespectadores também. Maravilhoso, nós já tivemos. E boa tarde, seu Jorge, como o seu Jorge já está ali, gente, vocês que estão na rádio e não estão vendo, mas o seu Jorge já está com a sanfona na mão preparado, né, seu Jorge? Já está ligatilhado com a sanfona na mão, está certo? É, boa tarde, tudo bom? Aqui é a minha perna que trabalha. Eu estou vendo, profissional. E eu estou trazendo vocês aqui para a rádio, porque realmente o dia que nós fizemos a entrevista junto com vocês pelo Instagram, foi uma alegria, né, estar trocando uma ideia, foi uma emoção também, porque eu sou muito fã, sempre gostei muito da música do Rastapé, então eu achei que melhor do que ter só uma entrevista no Instagram é trazer vocês também para a Rádio Mais Brasil UK, que é a maior rádio de música brasileira nesse momento aqui no Reino Unido. Então nós estamos trazendo aí um pouquinho dessa música. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, antes da gente falar aí da vida do Rastapé, vocês estão com lançamento de música, né? Conta um pouquinho disso para a gente. Exatamente. Acabamos de sair com a música Minha Brisa, que já está disponível em todas as plataformas digitais, né? É uma música super especial, que fala de relacionamento a dois, conflitos, né? Toda essa forma de vir a dois, que é bastante bacana, né? E que a gente gosta de pensar um pouco em relação a isso e aprender, né? Com certeza. E é incrível, né? O Rastapé, ele tem uma história, e o forró, eu acho que cada dia mais, está trazendo a cultura brasileira fora do Brasil também. Como que é para vocês serem de uma banda tão conceituada nesse exato momento, estarem vendo todas essas novas sintonias, né? Essas novas melodias de forró que estão saindo por aí, né? Principalmente agora, com essa pisadinha também, né? Que agora tomou conta do Brasil aí. Conta um pouquinho para a gente da história do Rastapé e como que vocês estão vendo essas novas, esses novos grupos, né? Chegando aí agora. Como que é isso para vocês? O Rastapé surgiu em 99, aqui no Sudeste, né? Foi a primeira vez na história do forró que o forró sempre nascia, sempre surgia novidades no Nordeste. Foi a primeira vez, sim, com o Rastapé, que as novidades começaram a surgir aqui no Sudeste, através do Rastapé e outros grupos também de música de forró, né? Que fizemos um movimento chamado Movimento Universitário, porque os universitários estavam fazendo o resgate da música nordestina. E aí o Rastapé acompanhando todo esse movimento bacana, crescemos juntos, né? E a gente vê agora essa nova leva, essa nova roupagem da música nordestina, né? Com a pisadinha, com tantos outros estilos musicais. E a gente acha maravilhoso isso. E também achamos bem normal que, ao longo do tempo, o forró vá se transformando, porque a música é assim. Até o próprio som do Rastapé muda de vez em quando. Então, é muito bacana ver que estamos sempre num processo de evolução, de transformação, de novos conceitos. Adoro. O Rastapé sempre traz aquele forró, aquele forró pé de serra, né, seu Jorge? O que o senhor acha? O forró pé de serra, ele está dentro da vida do Rastapé. Como que é para o senhor já estar vendo a família? Porque isso daí é uma banda de família, né? É a família inteira cantando junto com o senhor, não é, seu Jorge? Com certeza, rapaz. Já pensou? Eu curtindo o forró dos anos 50, 60. Para mim foi a alegria maior do mundo. Quando eu comecei a tocar na rádio, na televisão, as músicas nordestinas, rapaz. Isso é uma maior alegria, um bom prazer, viu? É, porque nós sempre estivemos, né? Foi através do meu pai, né? Que me colocou no mundo da música. E nós temos aí o seu Jorge como exemplo de música raiz que a gente conserva também no som do Rastapé. Apesar da gente gostar de misturar um pouco, né? Tem várias influências como do rock, do reggae, do samba, do pagode, mas também tem aqui do seu Jorge que é raizeira. Rastapé também é raiz. Adoro. Agora, seu Jorge, o senhor está montado com essa sanfona na mão. A gente vai conseguir ouvir o senhor um pouquinho aí, soltando um pouco de música nessa sanfona, ou isso daí veio só para iluminar a entrevista? Conta para mim. Isso daí é só uma samambaia vindo aqui para a entrevista, ou o senhor veio aqui para mostrar como é que se toca uma boa sanfona aqui junto com a gente na Rádio Mais Brasil e quem? Ah, eu vou fazer um pouquinho da sanfona, né? Só um trechozinho. Adoro. Quem sabe faz ao vivo. É maravilhoso, né? Eu, dia que eu falei com vocês no Instagram, a felicidade de ver que como eu, mais e mais, eu sempre falo nos meus vídeos e quando eu faço entrevista, que quando a gente faz uma coisa que a gente ama, é visível, né? E a música de vocês, ela vem de família e traz essa alegria, né? O que vocês falariam aí para os ouvintes que estão aí escutando agora? O que vocês falariam de positivo e de negativo dessa carreira que vocês têm, que já é uma carreira de um tempo enorme, né? Que vocês são pioneiros também do forró. O que vocês falariam para essa galera que está começando agora, esses grupos e essas bandas que estão chegando aí? E que, claro, ter o apoio de pessoas como vocês é sempre muito bom. O que vocês diriam para eles? Obrigado. Para as pessoas que estão começando, primeiramente, você tem que querer muito e gostar muito e amar muito sua profissão para que você esteja bem com você mesmo, que aí o resultado vem depois, né? Com amor ao seu trabalho, com certeza você vai colher bons frutos, né? E é claro que qualquer profissão tem desafio. A música também tem grandes desafios, né? Que a gente começou no anonimato, meu pai praticamente a vida inteira tocou na noite e só demos certo, tudo aconteceu só em 99. Eu comecei cedo, com 23 anos, mas meu pai já tocava já há uns 30, 40 anos, né? Já de estrada tocando. Então, é isso, é fazer com amor e um dia vai dar certo, com certeza. E é isso que eu dou para você. Faça, faça. De coração, faça por amor. Adoro. Seu Jorge, o que o senhor acha hoje quando o senhor escuta o forró que está tocando aí? Qual que é a opinião do senhor dessas novas bandas que estão chegando aí? O senhor como profissional do forró, porque o senhor é aquele, literalmente, dono da empresa, né? Como que é para o senhor escutar essas novas bandas? Rapaz, as coisas têm que evoluir, né? É que sempre teve isso, que nos anos 92, 93, veio as bandas mais trusculeiras, que foi uma evolução, umas grandes bandas de muita qualidade. Depois, quando foi em 99, veio o Falamansa, Arrasta Pé, Bicho de Pé, Peixe-elete. Foi um monte de bandas novas com evolução, com uma coisa moderna. Tocando esse forró antigo, mas com a música própria, a música boa, a música nova, né? Isso é muito importante. Fico muito feliz. E vocês sabem, eu não sei como que está aí no Brasil, mas eu tenho quase certeza também, por causa agora desse novo ritmo que está vindo do Nordeste, que é a pisadinha, o forró, ele está por todo lado, né? Aqui no Reino Unido, tanto que eu trabalho com um evento que é o Forró Bristo, que é um evento só de forró. Como que é para vocês verem que agora, literalmente, em 2022, a música que vai estar em pauta agora para 2022 é o forró, né? Do jeito que isso está indo, o forró vai tomar conta do Brasil e do mundo. Para vocês que são uma banda conceituosa, como que vocês veem essa evolução da música, do forró, dessa melodia, tomando conta do Brasil e do mundo nesse exato momento? O Brasil, nós temos o privilégio de torcer, de fazer esse ritmo, que foi natural para a gente, né? Gente que veio do Nordeste, que é um ritmo natural de lá, e para a gente também é bem natural fazer o forró. A gente faz com muito carinho. E ver que o Brasil é um país super forrozeiro só dá mais alegria para a gente. E ver agora que o forró está chegando aí no Reino Unido, está se espalhando pelo planeta, é mais maravilhoso ainda, né? Então, não tem como descrever. A felicidade que a gente vê que a gente gosta de ser ouvido, de ser lembrado, e ver que as coisas boas que a gente faz, as músicas boas que a gente faz, positivas, está crescendo, está se espalhando, né? Que a música faz muito bem para a alma, faz muito bem para a saúde, né? Então, é muito bom, é muito satisfatório ver tudo isso acontecendo, né? Felicidades demais. Eu fico muito feliz novamente de estar aqui falando com vocês, principalmente porque vocês são uma banda internacional, que a gente já conversou sobre isso no Instagram também. Vocês viajaram o mundo inteiro, né? Conta para a gente aí quais foram os países que vocês já levaram o forró brasileiro rodando aí na época que o Rastapé estava pulando, que nem Locoqueu. Rastapé era que nem canguru, né? Era pulando para tudo que era lado, trazendo forró para um monte de gente, né? Quais foram os países que vocês já tiveram? Dá para contar para a gente? Claro, com certeza. Nós passamos desde o início da carreira, a gente passa ali, a gente pisa sempre nos Estados Unidos, nós tivemos também aí na Europa, só não no Reino Unido, mas eu quero muito sair. Olha, olha ele jogando verde. Fazer show para essa galera. Nós estivemos na França, né? Em Paris, e depois nós fomos para Noruega. Fizemos o show na Noruega, e aí também fizemos show na China, fomos parar na China também. E é isso aí, o Rastapé tocando aí no Brasil. Rastapé rodando, internacional mesmo. E vocês viram, e vocês aqui da Rádio Mais Brasil, que já estão vendo, que está aí, já estamos fazendo essa conexão para quem sabe trazer o Rastapé para o Reino Unido, né, Jorge? O que você acha? Está vindo para cá para trazer um pouco desse forró do Rastapé para cá, né? É uma ideia boa, não? O que você acha? Maravilhoso. Estou doido para conhecer vocês, conhecer o Reino Unido, saber um pouco da cultura de vocês, bater um papo, e, é claro, fazer um show e cantar um pouco da nossa cultura para vocês. Acho mesmo. O que o senhor acha, seu Jorge? De chegar aqui para o Reino Unido e trazer um pouco de forró, está bom, né? Rapaz, é bom. Estou principalmente num país de primeiro mundo, né? É muito bom, viu? O senhor sabe que aqui no Reino Unido e eu fico muito feliz e é por isso também que eu fiz o convite para vocês e quero agradecer aí a assessoria, que eu sei que é tudo em família, né? Mas eu quero agradecer todos vocês aí por terem aceito estarem voltando aqui para a Rádio Mais Brasil, porque realmente o forró, nesse exato momento para nós, é uma melodia muito forte, é uma música muito forte e não dava para falar de forró se não tivesse o Rastapé envolvido, né? Não tinha como a gente começar a falar de forró aqui na rádio se nós não tivéssemos vocês junto aqui com a gente, trocando uma ideia e para você ouvinte que está aí escutando a rádio, eu falo para vocês, gente, se vocês querem saber mais coisas sobre o Rastapé, a primeira coisa que eu quero convidar vocês, vão lá no Instagram do Rastapé, vai lá dar uma olhada, se vocês querem assistir essa entrevista, vocês podem tanto ir na Rádio Mais Brasil UK que tem pedaços da entrevista lá, lá no Pérolas de Ricardo, vai lá dar uma olhada também e venha participar junto com a gente dessa nova era junto com o Rastapé que está lançando música nova, né? Tem como a gente ter uma palhinha dessa música nova aqui? Tem como a gente ouvir um pedacinho da música? O que você acha? Dá para a gente soltar um pedacinho? O tempo que não passa O sol que me aquece No seu mundo em um segundo nunca esquece A chuva que não passa A noite que me abraça Eu sou encantado pela tua voz Não tem jeito Isso é voz para forró Não é, seu Joyce? Essa voz do Filho do Senhor foi feita para cantar forró Não tem jeito vocês nasceram para estar fazendo isso E eu fico muito feliz novamente de ser a pessoa que está trazendo o Rastapé aqui para a Rádio Mais Brasil UK trazendo essa música maravilhosa vocês trazem uma alegria e eu só tenho a agradecer como amante da música brasileira como amante porque eu adoro forró e eu acho que o Rastapé ele faz parte da história do forró e eu fico muito feliz de estar trazendo vocês aqui A gente está quase chegando no finalzinho dessa entrevista mas eu queria que antes de nós acabarmos eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem aí para essa galera toda que está escutando a rádio tem aí uma galera maravilhosa que sempre está aqui junto com a gente que sempre está animada quando a gente está trazendo artistas como vocês aqui para a rádio então eu queria que vocês deixassem uma mensagem e quero lembrar que aqui não é só no Reino Unido é galera da Europa inteira que está aqui escutando vocês nesse exato momento então eu deixo com vocês aí para falar um pouquinho com essa galera toda que está ouvindo vocês agora É, que bacana obrigado obrigado por esse espaço maravilhoso aqui cedido para o Rastapé nós do Rastapé temos 22 anos de carreira e temos um vasto material que está disponível nas plataformas digitais inclusive no nosso canal do YouTube corre lá no nosso YouTube youtube.com barra Rastapé oficial se você não segue a gente no Instagram corre lá arroba Rastapé beleza? tem muita novidade nós estamos saindo com uma música atrás da outra estamos com muitas novidades mesmo e eu desejo a todos vocês um ótimo fim de tarde aí no Reino Unido e quem sabe um dia a gente possa cantar junto estar junto e dançar bastante que o forró é um ritmo super dançante eu gosto demais gosto demais eu fico muito feliz e o senhor senhor Jorge tem alguma coisa para falar para essa galera que está escutando o senhor o senhor sabe que tem uma galera brasileira que está aqui agora na Rádio Mais Brasil que o senhor tocou essa sanfone e o povo está aqui agitado agora escutando o senhor tem alguma mensagem que o senhor quer deixar para essa galera toda que está ouvindo o senhor agora? a minha mensagem é desejar tudo de bom para todo mundo que graças a Deus já estamos saindo dessa crise que prejudicou o mundo inteiro e quero dizer eu tenho a esperança de breve estar aí com vocês com todo o pessoal aí da Europa eu fico muito feliz eu gosto demais do senhor com essa sanfona o senhor me ganha o senhor com essa sanfona e para você aqui da Rádio Mais Brasil UK eu quero agradecer vocês todas as semanas nós estamos aqui trazendo artistas maravilhosos e hoje olha só o presente que eu trouxe está chegando mais próximo do Natal gente eu estou trazendo um povo assim que realmente é presente de Natal para vocês aqui da rádio hoje nós estivemos falando aí com a banda Rastapé que está trazendo a música nova já fica aqui com a gente porque assim que a entrevista acabar a rádio já vai estar tocando a música nova deles para vocês estarem ouvindo aí em primeira edição vocês vão estar já escutando a música nova do Rastapé se você quer saber mais informações sobre o Sofá dos Famosos aqui na rádio corre lá no Instagram da Rádio Mais Brasil UK se você quer ver mais conteúdo corre no Pérolas de Ricardo que nós temos conteúdo maravilhosos para vocês disponíveis nesse exato momento se você quer saber mais sobre a banda Rastapé corre lá no arroba Rastapé estou correto Jorge? arroba Rastapé é só correr lá exatamente arroba Rastapé e você já encontra lá no nosso Instagram então não perca tempo e se você está aqui na rádio gente já fica por aqui não sai daqui porque a gente tem muita coisa muita novidade e tem muito conteúdo muito bom para você ouvinte da rádio se você quer fazer parceria com a rádio entre em contato com a gente para ficar sabendo como que você pode começar a trabalhar junto com a rádio mais Brasil UK eu fico por aqui quero agradecer todos vocês ouvintes mas principalmente quero agradecer vocês aí da banda Rastapé que fazem realmente a minha alegria porque eu como assim como eu sou apaixonado por forró não é só uma alegria mas uma honra estar aqui conversando com vocês novamente então muito obrigado meninas novamente pelo carinho o carinho aqui comigo imagina a gente que agradece o espaço aí para contar um pouquinho para ter esse papo gostoso obrigado mesmo a todos vocês uma boa tarde para todos vocês fiquem ligados aí que tem mais conteúdo chegando tem mais radialista chegando tem mais música chegando e você vai perder se você não ficar aqui junto com a gente na Rádio Mais Brasil UK a gente se fala na próxima semana em mais uma entrevista eu espero vocês fiquem com Deus tchau para vocês obrigado meninos fiquem com Deus até logo tchau 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 tchau